Salve rapaziada, beleza? Galera, videozinho bem curto aqui pra você que tá sofrendo e não tá conseguindo selecionar as faixas de áudio aí no Filmora 9, então esse vídeo é pra você galera. Sem mais delongas, bora pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês detalhado aí, tá? Tô com o meu Filmora aberto aqui, galera, o que você vai fazer aqui? Eu vou fazer um teste com vocês, eu vou abrir aqui o meu OBS, vou fazer uma gravação de um áudio aqui com duas faixas e vou mostrar pra vocês como fazer a seleção aí. Vou iniciar a gravação aqui e vou colocar a música de fundo, então vamos lá. Gravação iniciada, teste faixas de áudio no OBS Studio. Então vamos lá galera, vamos encontrar essa gravação, já encontrei ela aqui, deixa eu abrir aqui o Filmora, vou arrastar ela aqui pro Filmora e vou arrastar ela aqui pra baixo, como vocês podem ver. Já apareceu algum áudio aqui, vamos ver o que que saiu aqui, deixa eu aumentar aqui, vamos ver o que que saiu aqui. Ó, como vocês podem ver, só saiu a música e não saiu a minha voz, tá? Então essa foi uma faixa de áudio, tá? Então vamos lá galera, agora como a gente vai fazer pra selecionar outra faixa de áudio? Você vai pegar, vai clicar com o lado direito em cima aqui, em cima da sua gravação, né? E você vai aqui ó, em faixas de áudio, você vai escolher a outra faixa que não esteja selecionada, tá? No meu caso aqui tá selecionada essa primeira, então a faixa que é a minha voz tá na segunda aqui. Fiz isso, agora eu vou arrastar ela aqui pra baixo, calma aí, deixa eu dar um stop aqui. Vou arrastar ela aqui pra baixo aqui, vou colocar ela aqui, tá? Agora ficou duas partes de vídeo, tá? Às vezes você não quer as duas partes de vídeo, então o que que você vai fazer? Você vai vir aqui agora com o lado direito em cima de uma das duas gravações e vai colocar aqui ó, separar áudio. Feito isso, agora essa daqui você pode excluir e ficou aqui dois áudios, tá? Como eu vou mostrar pra vocês aqui ó, gravação iniciada. Teste faixas de áudio no OBS Estúdio. Você viu que agora saiu minha voz e saiu a música de fundo. Se eu abaixar tudo isso daqui, vai sair só a minha voz, quer ver ó? Deixa estourada a anunciada. Teste faixas de áudio no OBS Estúdio. Aí se eu aumentar aqui, fica certinho, olha ó. Tanto a música como a minha voz. Muitos tempos, né galera? Vídeozinho bem curto aí pra matar a dúvida de muita gente. Que muita gente tem essa dúvida aí de como separar o áudio. Porque você vai lá no Sony Vegas e é muito mais fácil. Você arrasta o vídeo lá e já aparece as faixas de áudio certinha. No Filmora já não acontece isso. Galera, então espero que tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma forma, deixe seu likezão aqui embaixo. Se inscreve no canal que isso ajuda demais no crescimento do canal, beleza? Então é isso galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço a todos e é nóis. Fui! Tchau! Tchau! E aí E...